E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Betá. No vídeo de hoje, vamos apresentar o aquário do inscrito Rafael, tá? É um aquário de 25 litros, comunitário, beleza? E plantado também. E antes, para quem quiser postar seus vídeos aqui no canal, o link está aqui, ó. Primeiro comentário fixado, juntamente com o link do meu novo canal de animais no geral, tá? Então, por favor, se inscrevam nesse canal. O canal é novo ainda. O canal está bem legal. Vou falar de tudo um pouco, tudo que eu sei, né? Mostrar meus animais também. Além dos peixes daqui de casa, também tem outros animais. Eu tenho cachorro, eu tenho coelho, eu tenho cobra. Eu tenho muitas, muitas coisas aqui, tá? Então é só seguir bonitinho lá. Não tem erro. A ideia de vídeo lá é a mesma coisa que é aqui no canal. Mais descontraído, ensinando algumas coisas bacanas aí para a galera iniciante, que quer ter alguns animais diferentões. E é isso, galera, tá bom? Então, dito isso, vem! Vamos lá conhecer o aquário do Rafael. Salve, inscritos do canal, Mr. Beta! Bom, hoje eu estou aqui para mostrar meu aquário para vocês. Meu nome é Rafael. Estou falando aqui de São Carlos, interior do estado de São Paulo. E meu aquário tem 25 litros. Ele não é grande, né? Ele é bem pequeno, para ser sincero. Mas eu comecei a me interessar pelo aquarismo três meses atrás, em fevereiro. E no começo me parece uma boa ideia começar com um aquário pequeno e tudo mais. E só depois que eu fui descobrir que, na verdade, o aquário pequeno, ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque é mais difícil manter os parâmetros. Ele acaba super lotando, né? Então, eu já estou com o plano de fazer um aquário um pouco maior, de uns 40, 50 litros, para essa fauna que eu estou aqui. Talvez transformar esse aquário em um aquário de camarões, porque eu estou com vontade de criar camarão, né? Acho bem bonito, acho que é legal ver a reprodução. E começar a falar um pouquinho aqui das coisas do aquário. Eu tenho um filtrinho Hang-On, de 300 litros hora. Ele está cheio de mídias biológicas. Ele tem bioglass. Também tem umas mídias redondas, que eu não sei direito o nome. Mas falaram que é diferente, né? Pelas bactérias aeróbias, anaeróbias, a forma que elas funcionam. E os parâmetros da água eu tento manter entre 6,6 e 6,8 pH. Porque os peixes que eu tenho aqui gostam de água um pouquinho mais ácida. Eu tenho 6 neonzinhos, como vocês podem ver aqui. Tem 4, tem mais um ali, um outro deve estar perdido por aí. Acabei de botar um pouquinho de ração aí para eles, então devem estar acabando de comer. Mas, além dos neons, eu tenho esse apistograma. Se não me engano é o apistograma cacatóide. Mas eu não tenho certeza. Deixa eu ver se eu consigo focar nele. Eu não tenho certeza, porque ele é um pouco mais branco do que as fotos que eu vi do apistograma cacatóide. Normalmente o apistograma cacatóide que eu vi é um pouquinho mais cinza. Além desses, eu tenho 3 coridoras. Aqui tem uma para vocês verem. As outras devem estar escondidas por aí. Acho que aqui no lateral aqui. As outras duas. E também tenho 3 otocínclos. Tem um aqui na folha que dá para ver. Mas os otocínclos é bem difícil de achar. Eles estão sempre muito escondidos. Deixa eu ver se eu consigo focar. Aí, ó. Tenho 3 escarinhas. E, bom. Agora o foco foi embora, né? Opa. Bom. A temperatura da água eu busco manter sempre em 28 graus. Hoje fez um pouquinho de frio. E não sei porque meu termostato não está funcionando direito. Acho que está meio desregulado. Mas acabou descendo um pouquinho, né? Está em 26 graus. Não sei se dá para ver aqui no vídeo. O celular não está focando direito. E de plantinhas. Eu tenho essa aqui. Se eu não me engano é uma mullet. Mas eu não tenho certeza. Não sei muito bem o nome das plantas. Tenho aquela anubia anana ali no meio. Que também não quer focar o celular. Aí agora focou. Tem aquela anubia lá atrás. Que eu acho que é uma lancerata. Lancerato. Tenho também essa plantinha aqui. Que eu não tenho a menor ideia do nome. Tenho essa outra plantinha. Que eu também não sei o nome. Das folhas um pouquinho mais gordas. Aqui eu tentei fazer como se fosse uma florestinha. Para eles terem um lugar para se esconder. Deixar mais plantadinho. Tem aquele matagal ali atrás. Também não sei o nome. Mas espero que ele cresça e se espalhe. Para fazer um paredãozinho ali na parte do fundo do aquário. Tenho também aqui na superfície. Essa tripadeira. Que eu peguei num bar. Que eu fui uma vez. E botei na água para ver se cria raiz. Vamos ver se focou. Botei na água para ver se cria raiz. Mas não sei se está criando. Essa folha parece que deu uma amareladinha. Ela está um pouquinho seca. Não sei se vai vingar. Por mais que esteja bem bonita aí. Tenho uma jiboia também. Que eu coloquei recentemente. Ainda nem criou raiz. Tem uma peperômia aqui atrás. Que ainda não criou raiz também. A peperômia eu coloquei hoje inclusive. Coloquei o dedo na câmera sem querer. Tem esse bambu chinês. Que uma loja me deu de brinde. Eu fui lá. Eles tinham no aquário. Eu falei que achei bonito. Eles me deram de brinde. Tem um mosguinho de java aqui também nessa pedra. Que está com essa parte branca. Não sei. Eu acho que foi da cola que eu usei. Mas não sei muito bem. Porque ficou tanto branco essa parte. E o resto ficou tranquilo. E de fauna e flora o que eu tenho é isso. Eu queria colocar também um lambari roxo. Eu estou com um lambari roxo para colocar. E não coloquei ainda. Porque eu fiquei com medo da raiz. Fazer mal para os peixes. Não lembro quem me disse que poderia fazer mal para os peixes. O que mais que eu tenho para falar? Falei do pH. Falei do... Ah é. Deixa eu mostrar um pouquinho do que eu uso aqui para vocês. De ração e produtos. Eu tenho esse anguarde aqui. Que eu uso em emergências. Eu sempre meço amônia. E aí quando eu tenho alguma emergência. Eu busco sempre usar. Eu tive alguns picos de amônia. Quando eu comecei o aquário. O aquário... Acho que eu não falei. O aquário é de 25 litros. Ele não é grande para a fauna que eu tenho. Tenho medo de estar super lotado. Mas parece que eles estão todos bem. Tive algumas perdas no começo. Eu tive três paulistinhas. Que simplesmente sumiram. Do primeiro para o segundo dia sumiu um. No segundo dia sumiu outro. E do segundo para o terceiro dia sumiu outro. Eu procurei em volta do aquário. Não achei. Fiquei com medo desse carinha aqui ter... Comido eles. Mas... Todo mundo me falou que não era o caso. Mas não sei o que aconteceu com eles. Tive um Ramirez também. Quando eu fui comprar esse aqui. Esse aqui foi o primeiro que eu peguei no aquário. E quando eu fui pegar ele. Me venderam junto com o Ramirez. Electric Koi Blue. Só que o Ramirez. Ele faleceu. Ele foi para o Tumun. Partiu para o Tumun de um tempo atrás. Acredito que umas três semanas atrás. Não sei se é porque a água não estava tão bem maturada. Enfim. Eu medi... Aí depois de dois dias. Eu perdi também uma... Coridora Pandanã. Que era meu xodózinho. Mas infelizmente partiu também. E... E eu não sei muito bem se é porque a água não estava maturada. Mas eu medi um pouquinho da... Eu medi a amônia. Uns dias depois. Um pouco de dias depois. Antes deles morrerem. Não tinha dado nenhuma alteração. Mas uns dois dias depois que a Coridora morreu. A amônia deu um pouquinho elevada. Então eu não sei se pode ter a ver, né? Mas aí eu comprei o Vanguard exatamente por conta disso. E falando do resto das coisas que eu uso, né? Como agora... Eu comecei... Eu plantei esse aquário aqui recentemente. Ele não era tão plantado assim. Eu comprei esse fertilizante. Que falaram que é para plantas low-tech. E eu estou colocando uma vez a cada três dias. Eu boto uns dois ml e meio, três ml. De rações... Está desfocando bastante, né? Mas enfim, está acabando. De rações... Comprei esse Miunit da Poitara. Que é bem boa. Eu comprei mais para... Para melhorar, né? Para variar um pouquinho a alimentação dos peixes. É bom para parasitas, né? É bom para... Para se algum deles acabar ficando doente. Eu comprei também como um complemento. Essa espirulina aqui. Que o celular não está querendo focar. De jeito nenhum. Deixa eu tentar trocar aqui. Comprei essa espirulina aqui. 20%. Que também é como um complemento, né? Da alimentação deles. Sempre está variando. Eu vi que espirulina é bom para qualquer tipo de peixe. Comprei também... Essa aqui está comigo desde o começo. Essa Poitara Colors Black Line. É... O Apistograma é apaixonado nessa ração. Ele come para caramba. E ele está sempre pedindo comida. Se vocês verem... Eu vou colocar a mão aqui em cima. Eu acho que ele vai até vir aqui para cima. Se eu coloco a mão ali em cima. Ele... Já começa a ficar mais esperto. Mais ligeiro. E para os peixes de fundo. Eu tenho essa aqui da Poitara também. Peixes de fundo. E... Bom... Comprei umas arteminhas em conserva também. Que eu dou de vez em quando. E no mais é isso. Estou sempre testando amônia. Agora, graças a Deus, está tudo normal. É... Eu só queria saber esse negócio também do lambari roxo. Se dá para botar. Eu queria botar batata doce. Eu queria encher de raiz aqui dentro do aquário. E agradecer aí ao canal Mr. Beta. Pelo trabalho que faz. Por dar dicas. Incentivar a galera que quer começar no aquarismo. A se arriscar. A gente erra. É óbvio que a gente erra. Mas... Fico feliz que a gente sempre aprende. E... E que tem alguém que passa esse conteúdo para a gente, né? Que ensina a gente. Que mostra as coisas que a gente pode fazer. Que a gente não pode. Que tem um pouquinho de experiência no assunto. E que também me fez criar esse aquarinho bem plantado. Porque... Eu não ia colocar planta nenhuma, né? Uma ou duas talvez. Aí comprei substrato fértil. E comecei a jogar planta. E... E achei que ficou bem legal. Bem bacana. Mas é isso. Valeu pessoal. É... Estou totalmente aberto a opiniões. É... E é isso. Valeu. Abração. Pois então meus amigos e amigas. Aí está o aquário do Rafael. Um aquário bem bonitinho. Eu diria, né? Apesar de ser de 25 litros. Parece até que ele é maior do que 25 litros. Realmente parece maior. Para vocês terem uma ideia. Tudo é ângulo da câmera. É a forma como ele colocou as decorações ali dentro do aquário. Tudo é questão de perspectiva, né? Que no final das contas parece que o aquário é bem maior, tá? E de fato, como o próprio Rafael mesmo falou. O aquário... Quanto menor for o aquário, mais difícil ele se torna, tá galera? Então não caiam nessa de... Ah, vou comprar um aquário pequenininho porque é muito mais tranquilo de cuidar. Não. Não é. Por incrível que pareça, quanto maior for o aquário, mais fácil ele será para vocês cuidarem, tá? E eu digo isso na questão de estabilidade, biologia, os parâmetros da água. Tudo isso é muito mais fácil de manter com um aquário maior, beleza? E de fato, o aquário pequeno, 25 litros para aquela quantidade de peixes, vai ocorrer algum problema de instabilidade ali nos parâmetros. Pode ser que aconteça, tá? É muito mais fácil disso acontecer. Então tem que tomar bastante cuidado, tá, Rafael? Para você não vacilar aí com seus parâmetros e acabar fazendo com que alguns peixes partam para outro mundo, como aconteceu, tá? Como você falou, o Ramireze partiu para outro mundo, que você tinha aí, né? Entre outros peixes. Isso acontece quando a gente superpopula um aquário muito pequeno, tá? Ainda mais quando o aquário ainda é recém montado. E isso acontece demais, tá? Ainda mais a Ramireze, que é extremamente frágil para qualquer tipo de água nova, instabilidade de uns parâmetros. E só toma cuidado com o seu apistograma, porque ele também é outro peixe que pode ser uma vítima de um aquário que às vezes sofre de alguma instabilidade, tá? Então toma cuidado. Mas pelo que eu pude ver, ele está bem saudável, está bonito, diga-se de passagem, tá? Então meus parabéns aí por cuidar direitinho do seu apistograma, porque de fato é um peixinho aí que pode ser um pouquinho chato no início. Mas depois que ele se adapta no aquário, ele vai embora, tá? Mas fico feliz que você vai montar um aquário maior, isso é legal, e vai dedicar esse de 25 litros para aquário de camarões. Eu acho muito interessante a proposta. Inclusive eu tenho um de 27 litros somente de camarões. E realmente é um tipo de aquário muito legal, tranquilo de manter, tá, ô Rafael? Então quando você montar o seu novo aquário, Rafael, por favor, manda aqui para a gente também, tá? E com relação à planta que você perguntou, bom, eu não conheço esse lambari roxo, tá? Realmente eu não conheço essa planta, então eu não posso opinar se pode ou não colocar dentro de aquários. Quem souber, tiver tido já experiência com essa planta e tiver certeza que realmente pode colocar ou não, deixa aqui nos comentários, tá? Para poder ajudar o Rafael a tirar essa dúvida aí, porque realmente eu não sei. Agora, com relação à batata doce, vai em frente. É uma ótima planta para você manter, tá? Aqui no canal, inclusive, eu ensino o passo a passo de forma correta, de forma que não vai apodrecer a batata na água, tá? Então é só seguir bonitinho. Inclusive, eu tinha uma aqui, ela só não foi para frente porque eu mudei ela de lugar. E na mudança, ela quebrou todinha. Porque não teve jeito, é subida de escada num lance bem estreito aqui. A batata estava muito grande e qualquer movimentação brusca, assim, na hora do transporte, iria quebrar ela toda, foi o que aconteceu. E ela, depois que ela quebrou, ela não conseguiu mais se manter viva e foi partindo pouco a pouco, tá? Mas você pode manter sim, tá? É, vê esse vídeo que eu fiz aqui no canal, que você vai gostar e você não vai deixar essa batata doce apodrecer na água. A batata doce apodrece, galera, quando vocês colocam ela demais na água. Tem que ser uma pontinha bem pequenininha, de forma que aquela pontinha encoste na água somente ela. E assim ela vai começar a enraizar. Quando ela começar a enraizar, vai ser mais fácil, porque ela vai começar a se alimentar ali da matéria orgânica da água e dali ela espicha. E depois, é só deixar a raiz na água. Não é pra deixar a batata doce na água. Porque, de fato, se deixar a batata doce na água, vai apodrecer, tá? Então, fica aí a ideia que eu deixo pra vocês. Pra galera que não conseguiu ainda ter sucesso com batata doce, tente de novo. Pra galera mais antiga aqui no canal, deve se lembrar da nossa batata doce que ficou um estrondo nesse aquário aqui. Ficou a coisa mais linda. Pena que não foi pra frente devido ao transporte do aquário pra cá, pra Fichuron, né? Ela saiu quebrando toda. E fica de olho só, Rafael, porque eu acho, pode assustar enganado, de repente é uma mancha natural da coridora, mas eu percebi que tem uma coridora ali com uma mancha na cabeça, tá? Uma mancha branca. Não deu pra ver direito, né? Tava um pouquinho distante, mas fica de olho, que às vezes pode ser um fungo, alguma coisa do tipo o início de uma bactéria, pra você ficar atento aí, pra você não perder peixe dentro do seu aquário, acabar não infectando os outros peixes, tá? Então, foi uma observação que eu fiz, assim, bem rápido ali na hora, mas espero que seja somente uma característica dessa coridora, tá? Espero que seja dessa forma. Corre atrás desse aquário novo, tá, Rafael? Porque você vai se dar muito bem com um aquário novo, maior, pra poder comportar essa fauna aí, porque essa fauna aí pode dar instabilidade dentro de um aquário tão pequeno como esse. Aquário desse tamanho, eu recomendo, por exemplo, um casalzinho de crifiche, um beta, por exemplo, camarão neocaridina, um ali uns 3, 4 grupizinhos, pra ficar tranquilo. Nada muito exagerado, tá? Corre atrás aí pra você mudar esse aquário, que vai ficar muito melhor e você vai acabar ganhando 2, tá bom? Então, Rafael, muito obrigado por ter enviado o seu aquário aqui pro canal, tá? Mande mais vezes, que não tem problema nenhum, tá? E pra galera que quer sugerir aí pro Rafael, o comentário tá aqui à disposição, com o seu devido respeito, que eu sei que vocês têm, beleza? Então é isso, meus amigos e amigas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima!